Os alemão já não aguentava mais Tanto ataque dos cria, a madrugada inteira era pa-pa-pa-pa Nós dava tiro de G3 de meiota De parafal e de glock, metia bala de AK Os alemão já não aguentava mais Tanto ataque dos cria, a madrugada inteira era pa-pa-pa-pa Nós dava tiro de G3 de meiota De parafal e de glock, metia bala de AK Nossa gestão, tá andando os dois na frente Não tenta bater de frente, é os bandido inteligente Nossa gestão, tá andando os dois na frente Não tenta bater de frente, é os bandido inteligente O jão já passou no jornal, nós tem glock e parafal Fuzil com a luneta verde, os cria é marginal Colete a prova de bala, glock com kit rajado Quando é dia de baile, roça na puta safada Ela gosta de perigo, sarra na porta do bico Meu fuzil cuspindo fogo, parece um maçarico Hoje é que tu veio aqui, amanhã tu vem de novo Seu pai te viu no balanço, sentando pra criminoso Hoje é que tu veio aqui, amanhã tu vem de novo Seu pai te viu no balanço, sentando pra criminoso Aê Luan do SD, tá ligado? E aê Luan, esse é o pique do SD Tá ligado né? É o Luan do SD DJ Luan, DJ Luan, DJ Luan do SD SD SD, SD SD